E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera resolvi criar aqui uma listinha dos easter eggs mais incríveis que já foi encontrado que talvez você sabia ou não sabia, tem muitos aqui que são bastante antigos, eu acredito que isso aqui não seja novidade, talvez pra alguns aí que pegou o jogo agora, tá jogando, mas dentro do GTA V tem referências dos seus jogos, os jogos da Rockstar né mano, como o GTA IV, o San Andreas, o Red Dead, o Bully também tem, se eu não me engano o easter egg do Bully mais da hora foi encontrado e que só apareceu no Playstation 3, eu vou dar uma pesquisada a respeito desse easter egg aí, quem sabe no futuro eu traga um vídeo atualizado Desse easter egg, lembrando que esses daqui pra mim são os mais incríveis, certo, vai ter outros aí que talvez você lembre e fala, ah Dinato, faltou esse, faltou aquilo, mas pra mim esses daqui são os mais insanos mano, é impressionante esses easter eggs, então vamos para o primeiro que na minha opinião é um dos melhores que tem a ver com o GTA IV Bom pessoal, o primeiro é esse daqui, mano, esse easter egg ele é tão insano, já mostrei aqui no canal e é simplesmente sensacional, porque digamos que seja 4 easter eggs em 1, certo, essa escotilha ela é um easter egg relacionado, não era pra ter... Bom pessoal, o primeiro é essa escotilha aqui, por que esse easter egg insano? Ele digamos que é uns 4 easter eggs em 1, certo, porque essa escotilha ela faz referência àquela série americana Lost, uma série muito famosa né Que muita gente se decepciona com o final, eu particularmente nunca assisti, mas já ouvi falar É... Dentro, você observa ali que tem uma luz e tal, por mais que tá no fundo do mar Aqui galera, soa um som, né, uma batida e é nada mais, nada menos que um código morse mano, depois eu sei que não sabe a respeito do código morse, dá uma pesquisada aí, mas era uma maneira de falar alguma coisa e... Mano, eu não vou saber explicar muito bem, mas acho que eles usavam na guerra e tal, chegaram a usar na segunda guerra mundial, pra galera não saber o que eles estavam falando né, é uma comunicação diferenciada E nesse código morse, um especialista em código morse, ele detectou que era uma frase, mano, que no GTA 4, o primo do Nico Bellic sempre ficava chamando ele pra jogar boliche mano E nesse código morse, nada mais, nada menos que essa frase, ele convidando o Nico pra jogar boliche Eu vou ficar aqui esperando Olha só galera Olha isso Insano né mano, primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustado Deixa eu terminar Bom, aquela luz ali parece que tem uma pessoa dentro né, mas sim galera, isso aí é uma frase que no GTA 4 era rotineira O primo do Nico Bellic chamando ele pra jogar boliche, toda vez ele falava que não queria Insano né Então, vamos para o segundo que é um ICERAGUE mais uma vez relacionado a GTA 4 Bom pessoal, eu não mostrei a localização do primeiro, mas depois eu mostro pra vocês no finalzinho desse vídeo Se acaso vocês nunca foram lá Mas o segundo é nessa localização aqui ó Existe essa casa e quando você vem aqui nessa casa Nossa, quase tomei o tom do portão Aqui em cima da mesa, você vai encontrar Essa foto aqui ó Que é a foto do Nico Bellic mano Uma foto aqui de procurado E ela tá com, sei lá, uma cerveja, alguma coisa que foi jogada em cima E tá aí, mais um easter egg do GTA 4 dentro do GTA 5 Lembrando que no bar mano, tem a jaqueta do Nico Bellic Tem uma foto que parece muito, muito com ele E se você não acompanha aqui o canal Se você não acompanha o canal Eu fiz aqui um vídeo, né, da teoria sobre a morte do Nico Bellic E nesse vídeo eu mostrei várias referências de que ele Pode sim ter vindo pra Los Santos e ter morrido aqui Então se você não vê esse vídeo, eu vou tentar lembrar e deixar ele no finalzinho Né, quando esse vídeo acabar é só você clicar, né, naquele cardzinho no final E você vai pro vídeo da teoria da morte do Nico Bellic E lá nesse vídeo eu mostro a jaqueta dele, onde tá o bar, a foto dele Que parece muito, muito com ele É... Que pra quem não sabe, ó Você vê que tem esse lança, esse alvo aqui de dardo E é um bar onde você joga dardo Então, bom, assiste o vídeo lá que é bem legal Então esse aqui é o segundo relacionado ao GTA 4 Então galera, vamos para o terceiro Bom pessoal, o terceiro fica aqui na casa do Franklin A segunda casa dele E é um easter egg relacionado ao Red Dead Redemption Se liga Nessa estante aqui, ó É... A gente pode ver que tem alguns livros, né Alguns livros Isso aqui deve ser algum jibizinho, algum mangá E mais aqui pro lado, galera Você observa que tem esse livro aqui, ó Red Dead John Marston Que é o protagonista do Red Dead Redemption 1, né Que vai sair o 2, o Red Dead Redemption 1 Então, ó Você observa aqui que nessa estante tem dois livros Que é basicamente um easter egg É... De um jogo da Rockstar Dentro do GTA 5 Tem alguma dúvida disso? Red Dead John Marston Insano, né Tem dois livros aqui Bom, eu vou mostrar pra vocês Mais um easter egg relacionado ao Red Dead Que tá pra sair o 2 esse ano E vai ter vídeos, tá Eu não sei qual o formato de vídeo que eu vou trazer aqui no canal Se vai ser de gameplay Ou se eu vou trazer curiosidades Ester eggs também Ou se eu vou... Não sei muito bem o que eu vou fazer Mas... Comenta aí o que você gostaria de ver aqui no canal Relacionado ao Red Dead Que é o que eu faço na pegada do canal Felizmente não tem como usar mod, né Porque vai sair por enquanto pra Playstation 4 e Xbox One E eu não acredito muito que a Rockstar vai lançar pro PC Porque até hoje o Red Dead Redemption 1 Não saiu pra PC Triste, triste Então bora mostrar mais um easter egg do Red Dead aqui no GTA 5 Mais um easter egg aqui do Red Dead encontrado no game É na missão Garotinha do Papai Que você tem que salvar três, sei lá No... No iate E quando você chega aqui pra pegar a bicicleta Pra dar aquele rolezinho com o Jimmy Esse cara aqui, ó Ele tá com a camisa do John Marston Olha lá, ó Que louco, véi Levanta aí, irmão Ei Ei Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí E é praticamente a capa, né Do jogo Oh Ei Olha lá, olha lá Eita Deu uma porrada no cara Levanta aí, irmão Todos nós queremos ver essa camisa Eu acho que não é só ele que usa essa camisa Tem outros caras que usam essa camisa aqui Eu não só vi aqui, né Mas a maneira mais simples Mais fácil de você ver É aqui, ó Olha lá Tá vendo? Enfim Mais um easter egg De um jogo da Rockstar Dentro do GTA 5 Então Vamos para o próximo Eu já perdi a conta aqui E me desculpe Que o vídeo foi com um chiadinho Que eu tava com o ventilador ligado Quente pra caramba aqui, mano Se comprar um ar E... Perdoa, galera Já não tá mais com o chiadinho Bom, seguinte Eu não sei se é o quarto Se é o quinto Já me perdi aqui Na contagem Mas Esse easter egg É relacionado ao GTA Um dos GTAs Mais aclamados Pelos fãs E um dos personagens Mais aclamados também Mais adorados Pelos fãs Que é o CJ, mano O easter egg GTA San Andreas Esse aqui é muito louco, mano Ó Vou mostrar pra vocês Que é claramente A foto Do CJ Aqui na casa do Lester, mano Ó Se liga Olha aí O maluco doido aqui, mano O CJ Ele tá com aquele Bom, aqui eu não sei se Normalmente o Chorão Gostava de usar, né E... Eu lembro que Na época que isso daí Começou a aparecer Os caras chamavam de Cata-Ova Não sei se Ainda é esse o nome Mas... Como vocês podem ver aí, ó O CJ Aqui na casa do Lester Se não me engano Acho que tem outra foto Do CJ aqui, ó Ele tá até com um alvo, ó De procurado Tem aqui Aquela imagem Lá da... Próximo da Grove Street Que é uma... Acho que é uma santa, né A foto do CJ Na casa do Lester Eu acho que o Lester Sabe de todos os personagens, mano Ele já até comentou A respeito do Nico Bellic, né Então Um easter egg aí Relacionado ao GTA San Andreas No GTA V Bom, tem mais um do GTA San Andreas aqui Eu vou mostrar pra vocês E esse daqui É... Não é... Assim tão... Daora Mas pra quem jogou o jogo Sabe que é Bem legal No GTA San Andreas Tinha o... Mad Dog Que era um rapper, né Inclusive, acho que era em Las Venturas Que eles tinham uma mansão lá Que era onde produzia as músicas dele Então É um rapper aí Que o... Tanto o Franklin É fã dele Quanto o Jimmy Se você for na casa do Michael Você vai encontrar também Referências aí Do Mad Dog Que era um rapper lá Do Game Que obviamente, né Passa no mesmo mundo, né No mesmo universo Todos os GTAs passam no mesmo universo Não adianta dizer que não Passa sim Então eu vou lá na casa do Michael Mostrar pra vocês lá Que o Jimmy também é fã Do Mad Dog Ó, estamos aqui na casa do Jimmy E como vocês podem ver ali, ó Eu não sei se aquilo ali É uma foto Ou é um CD Mas como vocês podem ver ali, ó Mad Dog Que é o mesmo pôster Que tá lá na casa do... Do Franklin, né Então tá Vamos olhar aqui Deixa eu olhar aqui com a foto Pra gente dar aquela aproximada Tá lá, ó Mad Dog, mano Louco, né Tá aí Mais uma referência do GTA Tão aclamado aí Que tem o CJ Como protagonista Todo mundo quer que ele volte, né Eu também queria Seria da hora Se o CJ voltava Voltasse, né Enfim Mais um easter egg aí Mais um easter egg do CJ Esse daqui é insano, mano Vocês vão ver que é insano Último easter egg aí Que eu vou mostrar pra vocês Do CJ É essa missão aqui, ó Que você tem que ir na Grove Street Né É óbvio que a galera ia colocar isso lá Certeza que ia colocar isso lá E... Se eu não me engano Só você virar ali, ó Nessa viradinha aqui Você vai ver O easter egg Do CJ Nem sempre aparece, tá? Já vou avisando vocês Se você não ver de primeira Pega o jogo E fica repetindo, repetindo, repetindo Que você vai ver Que é aqui, ó Os caras saindo da... Da antiga... Grove Street Olha lá Quem não lembra disso aqui? É meio que tipo O início do GTA Que tinha o Big Smoke lá Os caras lá no início E tá aqui o easter egg do CJ Muito louco, né, mano? Bom Esse foi o vídeo Se faltou algum aí Me desculpa Eu posso Dar uma pesquisada Pra mostrar com mais detalhes E com Mais informação De outros easter eggs Aqui no game Mas se vocês gostariam De ver Outro vídeo relacionado A easter eggs De todos os easter eggs Insanos Que já foram encontrados No GTA V Eu posso trazer pra vocês Beleza? Bom Espero que vocês tenham gostado E se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!